F-250 Negona Volindas, a primeira F-250 Truck e Sistema Transformers do planeta. A gente cria e a concorrência copia. O merda bound, the way she's touching the sound. Hey, don't lie, girl, you must prove that, baby, try to keep your body moving. Hey, don't lie, girl, you must prove that, baby, try to keep your body moving. Hey, señorita, mi alma non olvida. Como puede ser tan linda, te quiero mas y mas. Ei, senhorita, mi morena querida, esta noite com o amor, vamos arrugar Mixagens ao vivo, DJ Tassi do Ordinário Mixagens ao vivo Mixagens ao vivo Mixagens ao vivo Não somos melhores que ninguém, apenas fazemos diferente Mixagens ao vivo Mixagens ao vivo Mixagens ao vivo Mixagens ao vivo Mixagens ao vivo